Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho de Mateus, vamos falar sobre o capítulo 3, final do capítulo 3, e um pouco do capítulo 4. Então, no capítulo 3, fala sobre o batismo de Jesus, que ele foi até João Batista, desceu as águas, João Batista se batizou, Jesus Cristo, e aí veio aquela voz do alto, Deus, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me compraso. E logo depois dessa cena, logo depois de batizado, Jesus vai para o deserto, ele vai justamente para os primeiros desafios, para a prova, ele vai para o deserto. Então, ir para o deserto é justamente isso, podemos fazer uma referência ao deserto do mundo, às ilusões do mundo, e você se abster dessas ilusões. E assim que ele vai para o deserto, e ele começa a fazer jejum, sozinho, e então ele sofre as três tentações. Satanás chega para ele e diz, Porque como Cristo estava em jejum, ele sentia fome, e Satanás veio justamente aí nesse ponto, na necessidade de Cristo. E Jesus respondeu dentro da palavra, ele disse, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, Cristo não inventou nada, ele não pegou uma resposta criada, ele foi diretamente na palavra buscar a resposta, ele sabia a resposta, mas pela palavra, então ele usou a palavra como escudo para a tentação. E nisso, Satanás se afastou. Pouco tempo depois, Satanás volta, já com a segunda tentativa. Ele leva Jesus à parte mais alta da cidade e tenta novamente, dizendo, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles segurarão as suas mãos para que não tropeces e caia, para que não tropeces em pedra alguma. Então veja, nessa segunda tentativa, você vê também que o próprio Satanás se usa da palavra justamente para tentar Cristo, para pegar Cristo em alguma falha. E Cristo, novamente, ele responde pela palavra, dizendo, Não tentarás o Senhor teu Deus. E é interessante também observar que nessas duas primeiras tentativas de Satanás, ele questiona justamente o fato de Cristo ser o Filho de Deus. como o próprio Deus, depois que Cristo saiu das águas, ele falou, Eis aí o meu Filho amado, já legitimando a sua paternidade, legitimando que Cristo é o Filho de Deus, Satanás veio em cima disso. Se você é o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, então veio justamente tentando contradizer isso, duvidando ou tentando colocar dúvida em Cristo sobre essa legitimidade de Cristo como o Filho de Deus. E finalmente, por último, veio novamente Satanás e mostrou a Jesus todas as maravilhas do mundo, todos os reinos, as riquezas do mundo. E disse, Se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. E novamente Cristo, pela terceira vez, ele responde, só que dessa vez com uma repreensão. Ele diz, Então Cristo faz uma repreensão, mas ainda dentro da palavra da escritura, ele faz a sua defesa, ele responde dentro da palavra. Eu vejo que esse ponto é muito interessante, essa passagem bíblica, porque é justamente o que acontece na nossa vida, como é que nós vamos nos defender das ilusões do mundo, ou dos ataques do mundo, do maligno, da melhor forma possível. E Cristo vem mostrando isso. Você vai se defender das tentações, do mau caminho, através da palavra. A palavra é teu esteio, é teu escudo, é a palavra que vai te amparar. Então, buscando as respostas pelas escrituras, é que nós vamos conseguir vencer o mal. Não é por nosso conhecimento humano, por nossa capacidade intelectual, nada disso. É através da palavra que a gente consegue vencer as tentações, a esfera maligna, e sair vencedor do deserto, sair vencedor do mundo. Então o deserto são as nossas provas, as nossas provações nesse mundo. E veja que interessante, Cristo, ao ser batizado, para dar o exemplo, porque ele não precisaria, o próprio João Batista diz a ele que não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, eu que preciso ser batizado por vós. Mas Cristo, como exemplo, se batiza, e a primeira coisa que acontece é justamente ele entrar num processo de provação, de teste, de provação, e é isso que acontece na nossa vida. Essas provações, só precisamos estar preparados para responder à altura a essas provações. Como? Usando da palavra, como escudo, como nossa armadura. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe aí o seu like, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho também, para receber as demais notificações. E é isso. Um abraço e faça o seu caminho. Um abraço e faça o seu like.